É isso mesmo, meu nome é Washington Gonçalves e eu estou aqui para anunciar para quem quiser ouvir que day trade é cemitério de malandros. Estou aqui para dizer que a maioria das pessoas que tentam no day trade não dão certo, são expulsas do mercado, mas não são expulsas pelo mercado, são expulsas por si mesmas. Sabe por quê? Malandros, espertos, ouviu alguém dizer que, olha, se você colocar mil reais lá na corretora, ela te libera cinco contatos de dólar cheio, de dólar padrão para você operar na bolsa de valores. Sabe o que isso significa? É que se você ganhar um ponto, você já ganha 250 reais e o mercado ele oscila, rapaz, 40, 50, 100, 200 pontos por dia. Você só precisa fazer um pontinho para ganhar 250 reais. Imagine que se você fizer 10, você já ganhou 2.500 reais. A pessoa regala os olhos, era ansiosa, ah, o que eu preciso fazer? Faça esse cursinho aqui, é rápido, uma semaninha você já sabe os padrões gráficos e aí você pode operar e ganhar dinheiro. Aí o camarada está pensando, bom, eu tenho um intervalo aqui, eu sou médico, eu sou um dentista, eu sou não sei o quê, eu tenho um intervalo aqui entre um cliente e outro, sabe o que eu vou fazer? Em vez de ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vou fazer um trade. E aí ele vai para o mercado, malandrão, sabe o que vai acontecer com ele? Pode ganhar um dia ou outro, mas infelizmente na somatória ele vai perder e no dia que perder pode ser que ele perca muito e acaba morrendo no mercado. E aí o que ele faz? Ele sai do mercado financeiro, sai falando mal, porque isso é cassino, isso não presta, isso é mentira, isso só toma dinheiro. Toma dinheiro de malandro. E eu estou dizendo com conhecimento de causa, porque passei por vários anos aprendendo do pior jeito possível, da pior forma possível. Deixa eu te mostrar, você está vendo aqui um gráfico, você está vendo algumas ferramentas de leitura de fluxo de ordens, times in trades, livro de ofertas, você está vendo ali um livro de preços, no esquema Superdom, que é este livro aqui. Ok, então o que nós vamos fazer? Vamos analisar o mercado, vamos fazer uma operação, porque eu só preciso fazer um ponto para ganhar R$500,00, para ganhar R$250,00. Então o grafista está olhando isso aqui, está vendo? Olha, ele fez uma bandeirinha aqui, rompeu e andou, fez outra aqui, ele baixou, caiu um pouco, só que ele voltou muito rápido. Então está mostrando aqui que o mercado está comprador, está mesmo, está numa tendência de alta, ele já subiu, subiu bastante pontos, olha só, ele subiu mais de 30 pontos e quer saber, eu acho que eu vou fazer uma compra, porque ele não rompeu aqui para baixo e eu vou fazer uma compra. E aí ele vem aqui na plataforma dele e fala, quer saber, eu vou colocar uma compra aqui, vou comprar 5 contratos no R$5.420,00. Olha lá, minha ordem, estou aguardando ela ser executada. Opa, foi executada? Ainda não, está quase, o mercado está 5.419,5, 5.420, 20,5, ou, o que aconteceu? Olha para este gráfico, olha para esta queda, meu Deus, e o meu resultado? Ah, quebrei, 6.750, acabou a vida, vou me suicidar, eu só queria ganhar 250 reais, agora o mercado ele veio, eu comprei no 5.420, já está no 5.394, meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Bom, isso aqui é só um exemplo de muito drama que muita gente vive no mercado financeiro, ele desiste do mercado financeiro, sabe por que ele desiste? Porque ele não tem conhecimento, porque ele não tem preparação, sabe o que foi isso? Isso foi uma intervenção do Banco Central com swap cambial extraordinário. Gosto, não sei o que você disse aí, então, falta conhecimento, falta estudo, e aqui eu precisava estar preparado, com um stop ali pronto, com um offset grande, para que eu pudesse sair dessa operação, porque eu não sei quando que o Banco Central, ele vai entrar, ele vai atuar, ele vai fazer essas operações através dos seus dealers. Gosto, você está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo, estou falando de propósito, para que você perceba que você precisa estudar, para conhecer o mercado e se proteger contra movimentos como esse, ou até atuar e ganhar dinheiro num movimento como esse, tá? Então, eu sugiro fortemente para você, estude, tá? Nós temos um curso gratuito, você pode encontrar um link aqui nesse vídeo, você pode clicar, você pode se inscrever, e você pode fazer o curso gratuito, é gratuito mesmo, tá? São oito módulos, são 24 aulas, que você vai ter um aprendizado da base, tá? Do início, o pontapé inicial para o day trade, mas te dá muita informação boa, muitos detalhes, muita coisa que é importantíssima para o day trade. E, a partir daí, você escolhe como você quer fazer, se você quer estudar sozinho, se você quer estudar com a valor inovador, se você quer escolher um outro mentor e acompanhar, mas de qualquer maneira, não importa. Estude, aprenda, conheça. Existem seis pilares para que o day trader se torne um day trader profissional. Então, conheça os pilares, preencha os pilares, e aí sim, você vai com conhecimento, vai com aprendizado, vai com prática, para não passar esse tipo de vergonha no mercado financeiro, e, em poucos segundos, meu Deus, seis mil setecentos e cinquenta reais, o que eu vou falar para minha esposa? Então, eu te convido, estude, tá? Estude. O mercado, ele é possível, dá para ganhar dinheiro, dá para viver disso, sim, mas você precisa se preparar para ele e ir para o campo de batalha armado. Tudo bem? Este foi mais um vídeo do canal Valor Inovador. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.